Esse aqui é o museu da Airbus O museu da Airbus Vou passar rápido porque é muita coisa para mostrar O museu da Airbus O museu da Airbus Vou entrar no Concorde agora Pode entrar até 50 pessoas ao mesmo tempo O museu da Airbus Isso aí galera, dentro de um Concorde O museu da Airbus Agora entrando dentro de um A300B Saindo do Concorde Está escrito Concorde na calda O museu da Airbus O museu da Airbus A antiga classe executiva Atrás era classe econômica Aqui é como se fosse fazendo lounge Deixa eu pôr um sussinho maroto ali para comer A cama Cozinha Banheiro Banheiro O parque aeronautica O parque aeronautique S'étend de tout autour de Toulouse Banheiro Associação O parque aeronautica O barco aeronautica E o barco aeronautica É ansiapada A pontinha Obrigado. 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 Agora é para entrar no A380. Obrigado. 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 Eu vou. O que foi isso? Não vai dar nada. Como o Otters veio gigante velho. Vocês não tem noção do quão grande é esse avião. Eu nunca me senti tão espaçoso dentro do avião. Por favor. Obrigado. Obrigado. Aqui é a saída. E aqui é a entrada da... uma escada da frente. Obrigado.